Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction Essa é mais uma dele, e a Pablo DJ Joga xereca pra cima e pra baixo, hoje a tropa te bota Senta na piroca torta, traba xereca e se joga Senta na piroca torta, traba xereca e se joga Traba xereca, 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 xereca Oi traba xereca, 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 xereca Traba xereca, 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 xereca Oi traba xereca, 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 xereca Ela desce com os sujos, não dá na palhinha A novia vai queimado sem dó, perto da xereca, xereca, xereca Oi traba xereca, 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 xereca Na piroca é lento fatal Xereca do mal Xereca do mal Pa 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 Para o teu popô Chega a xereca porrada curta Então senta a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma Toma, toma, toma pau Toma, 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 toma Toma, toma, toma pau Toma, 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 toma Toma, toma, toma pau Toma, 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 toma E eu, Pablo, DJ Tapa, chaca, chaca, taca Tapa, chaca, chaca Tapa, chaca, chaca, taca Bada a vida vai brincando sem dó Desmicitou nessa rua centa na sua foda Rapaceteca, temo com a tacna Rapaceteca, temo com a tacna Rapaceteca taca Rapaceteca na bica do cu Rapaceteca na bica do cu Essa é a飯 animated Rapacete Legenda Adriana Zanotto